Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem. Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita e vim trazer mais uma receitinha para o canal. Como sempre, sempre fácil e deliciosa. E hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço minha charque, que é carne seca, jabá, conhece muitos estados com vários nomes. Aqui a gente conhece como charque frita na manteiga, bem temperadinha, que fica uma delícia. Vamos lá para os ingredientes. Vamos precisar, eu estou fazendo com essa quantidade, 800 gramas de charque, que é a jabá, a carne seca e a minha está mista, magra e gorda. E aqui tem duas tomates, uma cebola grande e meio pimentão. E aqui para dar um gostinho, um pouquinho de corante, para dar uma cor, um pouquinho de cuminho e um alho, tá bom? E aqui a gente vai precisar um pouco de óleo, eu estou usando óleo de ganola e uma colher de margarina. E agora vamos para o fogão. Meus amores, essa margarina no seu óleo vai fazer toda a diferença na sua carne seca, tá bom? Ela vai ficar mais saborosa e o óleo não vai queimar. Então vamos deixar ela aqui derreter. É muito rápido e deliciosa. A gente aqui em Pernambuco costuma fazer sempre assim, para comer com tudo, né? Mas a gente gosta mais de comer com cuscuz, macaxeira. É um prato muito servido aqui no Pernambuco, que é a charque. Pronto, gente, nossa margarina derreteu toda. Se você tiver manteiga de garrafa, você pode substituir, só que eu não tenho aqui hoje. Mas também não deixa de ficar uma delícia, tá? E a gente já vai colocar nossa jabá, nossa charque. Olha, eu falo no jabá. Olha como está muito bonita essa charque, tá gente? Vamos deixar ela fritar um pouquinho e daqui a pouco a gente continua. Sim, meus amores, eu esqueci de avisar a vocês que eu escaldei minha charque duas vezes, viu? Escaldei e lavei por duas vezes, né? Em água corrente para tirar o sal, tá bom? E se a charque de vocês for mais magra, né? A carne seca, o jabá, vocês escaldam mais outra vez, porque a carne seca, ela absorve mais o sal. E aqui, gente, eu já vou colocar o meu temperinho e o corante. Para dar aquela cor maravilhosa e o sabor... Aliás, a gente gosta de fazer temperadinha, gente, porque já é um costume aqui do Nordeste. Mas a charque, por si própria, ela já tem o sabor dela. Mas ela fica muito boa assim, com a verdurinha. Olha que beleza. Agora eu vou colocar as verduras, tá? A gente já coloca tudo. Cebola, o pimentão, o tomate. Vamos deixar a verdura pegar um gostinho um pouquinho. Mas vocês podem ficar aí olhando, porque agora o passo é muito rápido. Olha, meus amores, como está linda a nossa carne, hein? Tá vendo que dá um toque especial? Olha pra isso, gente. Vocês que é de Pernambuco, né? Tá morando em outro estado, vê alguma coisa dessa, fica com água na boca. Fica, não, se não encontra no estado que vocês moram, fica com saudade do nosso Nordeste. Pronto, gente, já está pronta. Pronto, meus amores, olha que maravilha. Pronto, meus amores, um jeitinho super fácil, deliciosa, de você fazer sua charque, sua carne seca, seu jabá, dá no mesmo. E você, vai fazer ou vai ficar comendo com os olhos? Eu indico que você faça, viu? Porque é uma delícia. E você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe bastante curtida, compartilhe esse vídeo. E que Deus abençoe você e sua família. E fique com Deus. Tchau! Meus amores, olha que delícia que ficou a nossa charque. Veja se não dá água na boca. E se vocês vão fazer, comenta aí no vídeo. Tá bom? Espero o comentário de vocês. E se inscreva no canal, 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 se inscreva no